Amor Corrida mas perdeu a direção Perdeu porque à partida nos faltou respiração E na primeira curva amor ficámos sem, ficámos sem pulo Não, já estou por tudo Ninguém sabe o certo o que é viver neste intrudo Tentar ficar perto, ter um peito que mude E quer ser de perto até que acabe estourado Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Quando é que essa partida nos deixou na contramão Porque é que o nosso amor tem de acabar num abanão Por mim voltamos a tentar com mais dedicação Até que a nossa vida, amor, se veja livre desta maldição São já tudo por tudo Ninguém sabe o certo o que é viver neste intrudo Tentar ficar perto, ter um peito que mude E quer ser de perto até que acabe estourado Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Não vou saber mudar Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Eu fico em qualquer lado, não vou saber mudar Amém.